Obrigado. Policial, bom dia. O nome completo do senhor? Torelli, o senhor tem alguma relação de parentesco com réus ou vítimas? Vai ser ouvido como testemunha, então? Tem obrigação de dizer a verdade sobre as penas do crime de falso testemunho, tá bom? A promotora vai iniciar as perguntas para o senhor. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia, sobre essa tentativa de homicídio envolvendo o Daniel, dia 28 de outubro de 2022, 19h40, por volta do seu horário aqui em Jandai do Sul, o senhor se recorda da ocorrência? Sim, doutora. Pode relatar como que foi ali as primeiras informações, o que o senhor tomou conhecimento? Houve um acionamento via COPOM, que é a central de operações policiais e militares, informando de disparos de arma de fogo na via pública. Eu estava com o soldado Alan, na viatura da Rádio Patrulha, deslocamos até nas proximidades do local, onde foi visualizado a mulher. Então, ela nos relatou que seu namorado havia recebido os dois disparos de arma de fogo e que havia o acertado. Aí, diante dos fatos, a vítima em questão não estava no local, nós continuamos o patrulhamento e encontramos ele um pouco mais para frente com o disparo de arma de fogo no abdômen. Aí, inicialmente, a mulher nos relatou que os autores, quem efetou o disparo foi a pessoa de milharal, o vulgo milharal. Só corrigindo aqui. Quem efetou os disparos foi o sequinho, que estava na presença do milharal. O senhor lembra o nome dessas pessoas que foram indicadas pelo apelido? O sequinho, que seria o autor que ela nos relatou, é Alex, o nome dele, e o milharal, acho que é Carlos. E a namorada ali da vítima, que acionou ali a polícia, encontrou a polícia, ela falou o que aconteceu no momento dos disparos, como que foi a dinâmica ali no momento? Não, doutor, ela só relatou que o sequinho, os dois estavam em um veículo VW Gol, desembarcaram e o sequinho efetou os disparos de arma de fogo. Na sequência, os dois correram e ele foi atendido pela ambulância, encaminhado ao Hospital Providência. Então, na verdade, a polícia militar já tinha recebido a informação. Pelo cupom, e aí a namorada da vítima, a Letícia, acabou encontrando o senhor e o outro policial. Isso, é porque nós deslocamos até o local, e ela estava sentada na via pública, desesperada, relatando o que tinha acontecido. O senhor se recorda o horário, mais ou menos? Já era noite? Era noite. Realmente, por volta desse horário, 19h40, 8h? Já estava escuro? Já estava escuro, o horário não se ia precisar para a senhora. E aí, quando a vítima foi encontrada, já estava recebendo atendimento médico? O senhor lembra? Eu acredito que chegou na sequência. Foi na sequência que chegou o atendimento médico. Tinha algumas pessoas em volta da vítima que estava baleada, né? Aí, na sequência, chegou o atendimento médico ali. Era um ferimento no abdômen, né? Sim, o que foi possível visualizar, sim. O senhor chegou a conversar com ele? Ele prestou alguma informação em relação à autoria, ao que teria acontecido? Eu me recordo de ter perguntado qual foi o motivo, né? Ele não soube informar. Mas, quanto à autoria, ele teria também confirmado que seria... Não me recordo, doutor. O senhor lembra dele ter falado? Não lembro. O senhor já conhecia essas duas pessoas que foram apontadas como autor lá pela Letícia, o Sequinho Milharal, o Alex e o Carlos, de outras ocorrências da cidade? O Carlos, sim. O Sequinho, até então, não. E a vítima, o Daniel Bruno Teodosio, o senhor já conhecia? Não. Alguma coisa? Quando a namorada dele lá, Letícia, abordou a equipe policial, né? Conversou lá com os senhores, ela estava nervosa? O senhor lembra, assim, do estado de ânimo dela? Na verdade, ela estava bem desesperada. Até ela ficou bastante tempo sentada na calçada, né? Pela questão do desespero ali, do medo, talvez, né? E ela não chegou a entrar em detalhes se teve algum desentendimento anterior, o que teria acontecido, só falou que foram essas duas pessoas que dispararam. Sim, o que ela relatou, que o Sequinho efetou os disparos e Milharal estava na presença dele. E ambos estavam em um veículo. No carro. É, agora a dinâmica ali, eu não sei dizer para a senhora como que foi. Tá. Ali a situação da vítima, dava para perceber se era um ferimento que tinha gravidade ali? Perigo de vida, alguma coisa assim? Acertou o abdômen, né? Tá certo. Mais alguma coisa que o senhor se lembre? Alguma informação importante? Acho que não, doutora. Sem mais perguntas. Obrigada. Doutora, pela defesa. Obrigada, excelência. Bom dia, policial. Bom dia, doutora. Na verdade, é só um esclarecimento. Então, no momento ali da abordagem, não foi relatado para os senhores qual seria o motivo desse desentendimento? Não, o motivo não. No primeiro momento que a gente abordou a senhora que estava na situação ali, ela não relatou qual foi o motivo dos disparos. O que ela disse para nós é que tanto o Milharal quanto o Sequinho, eles estavam envolvidos no tráfico de drogas na região. Entendi. Ela disse quem estava dirigindo o carro? Não. Não me recordo, na verdade. Tá ótimo. Obrigada. Não tenho mais perguntas, excelência. Senhores jurados, alguma pergunta? Não? A dispensar, então, policial. A disposição. Policial, bom dia. Bom dia, doutor. Nome completo? Alan Carlos de Oliveira. O senhor possui alguma relação de parentesco ou amizade, seja com vítimas ou com acusados? Não os conhecia. Vai ser ouvido como testemunho, então? Tem obrigação de dizer a verdade sobre as penas do crime de falso testemunho? Sim, senhor. A promotora vai iniciar as perguntas, doutora? Bom dia, policial. Tudo bem? Bom dia, promotora. O senhor se recorda dessa ocorrência, que seria uma tentativa de homicídio aqui do dia 28 de outubro de 2022, tendo como vítima a Daniela? Me recordo. Pode relatar como a ocorrência chegou ao teu conhecimento? Nós fomos acionados via COPOM, central de operações, que diz que no local havia tido um disparo de arma de fogo em via pública. Quando nós chegamos nas proximidades, uma senhora deu com a mão e chamou a atenção da equipe policial. Aí ela nos relatou, a pessoa de Letícia, que seu convivente aí teria levado disparo de arma de fogo e havia se evadido dali, havia corrido dali. Ela relatou nesse momento também que um gol prata passou perto deles e o disparo veio daquele gol prata e que ela reconhecia as duas pessoas que estavam no veículo. Uma seria o vulgo milharal e a outra vulgo sequinho, que seria o Alex e o Carlos. No decorrer da sequência, o COPOM mandou uma nova notificação avisando que havia alguém alvejado por disparo de arma de fogo ali na proximidade. Nós fizemos o patrulhamento, localizamos aí a vítima, fizemos o acionamento do SAMU, a vítima estava realmente com ferimento. Ela também confirmou as mesmas palavras que a Letícia confirmou. A vítima falou que também foi o vulgo milharal e o vulgo sequinho que efetuaram aí essa tentativa. E foi feito o socorro da vítima e nós encerramos a ocorrência. Tanto no primeiro momento, quando a mulher conversou ali com os policiais e depois a vítima, alguém relatou a questão de motivo ou o que teria acontecido antes ali? Nós perguntamos para a vítima, a vítima não conseguiu explicar o motivo naquele momento. Então, não foi pela equipe... E ela mencionou alguma coisa no sentido de que se teve algum desentendimento anterior ali, briga, alguma coisa? Não entrou em detalhes? Não, ela só relatou que as duas pessoas estavam envolvidas com o tráfico de drogas. Mas não especificou se esse era o motivo aí da tentativa. A vítima, o Daniel, então, também teria confirmado ali que os dois seriam os autores? Teria confirmado dentro da ambulância do SAMU. O senhor lembra ali a região em que ele tinha sido alvejado? Qual que era o estado? Se eu não me engano, era na região do peito. O senhor já conhecia algum desses envolvidos, de outras ocorrências da cidade? Não os conhecia. Pelo que ficou, aqui consta que seria por volta das 19h40, 8h da noite. O senhor se lembra se era mais ou menos... Já estava noito? Já estava escuro lá. Está certo. Sem mais perguntas. Obrigada. Doutora, pela defesa. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia. O senhor comentou que não conhecia nenhum dos envolvidos, o Alex e o Carlos. Eu pergunto se o senhor conhecia ou teve conhecimento, em alguma oportunidade posterior, o Daniel e a Letícia. Também a vítima e a solicitante. Não, não os conhecia. Está bem. No momento que vocês chegaram ali, tinha mais pessoas no local? Não me recordo. Está bem. Obrigada. Não tenho mais perguntas, excelência. Bom dia. O nome completo da senhora. Bom dia. Débora Fernanda Dias de Barros. Dona Débora, a senhora é parente do Alex ou do Carlos? Sou irmã do Carlos. Certo. Se ouvida como informante, então, em virtude do parentesco, a doutora defensora pública vai iniciar as perguntas para a senhora. Obrigada, excelência. Bom dia, Débora. Bom dia. Obrigada por estar aqui. A senhora é irmã do Carlos, não é? Sim. Dona Débora, o que aconteceu com a família da senhora no dia 28 de outubro de 2022? Então, é um dia bem delicado, que foi o dia que meu pai faleceu. Entendi. Que hora, mais ou menos, o pai da senhora faleceu? Meu pai faleceu no final da tarde. Era umas cinco e meia da tarde por volta. Entendi. O Carlos e o seu pai, eles eram muito próximos? Muito. Meu pai criou ele como filho. Entendi. Ele era padrasto do Carlos, mas consideravam pai e filho. Minha mãe e meu pai, quando se juntaram, eram um bebê. Seis meses, sete meses. Então, ele criou meu irmão como filho. Entendi. Então, eles tinham uma relação muito próxima? Sim, de filho. Nesse dia, no final do dia, depois de, infelizmente, seu pai ter falecido, quando a senhora encontrou o Carlos e ele soube da notícia, como ele estava, o estado emocional dele? Ah, ele estava derrotado, igual eu, igual minha irmã. Na verdade, ele não acreditava que meu pai tinha morrido. Foi um dia muito triste para nós. Pode falar, já dá um... Sinto muito. Bom, e aí, nesse dia, a senhora encontrou o Carlos à noite? Sim, quando eu voltei, de ter colocado meu pai, a situação lá, aí eu voltei, e quando eu voltei, ele já estava em casa, já esperando. Entendi. Daí a gente chegou em casa, juntou todas as coisas para ir para a casa da minha mãe. Só que ele já estava lá, porque, na verdade, eu morava com meu pai. A gente morava em bairros separados. Eu e meu pai juntas, minha irmã casada, e meu irmão morava na Vila Rica também. Entendi. E daí, no resto da noite, vocês ficaram juntos? Sim, daí ele foi na minha casa, para saber mesmo o que tinha ocorrido. Está bem. Aí, assim que eu cheguei, ele estava lá. Está ótimo. Obrigada, Débora. Sinto muito mais uma vez. Não tenho mais perguntas, Excelência. Doutora, promotora? Sim, bom dia, Débora. Bom dia, tudo bem? Débora, na audiência anterior, quando a senhora foi ouvida em juízo, a senhora falou que... Me corrija se eu estiver errado, só para a gente entender ali o contexto. A senhora estava no hospital com o seu pai, e aí, quando chegou em casa, encontrou o Carlos. Não, foi assim, eu fui na visita do meu pai, que meu pai estava na UTI. Aí, eu cheguei nessa visita na parte da tarde. A visita era das duas às três. Eu cheguei, fui no cemitério, do cemitério eu fui para a casa da minha mãe. Quando eu tive a notícia que me ligaram, eu estava na casa da minha mãe. Aí, me ligaram, foi aquele elvoroço... E aí, a senhora encontrou o Carlos, então, na casa da sua mãe? Não, eu encontrei o Carlos na minha casa, que é a casa do meu pai. Entendi. Depois que eu fui para Apucarana, Arapongas, para liberar o corpo, quando eu cheguei, ele estava na minha casa me esperando. Tá. Então, aí a senhora saiu, foi lá para Apucarana para cuidar da questão da liberação do corpo, e só voltou a encontrar ele na sua casa já de noite. Sim. Entendi. Tá bom. Muito obrigada. De nada. Jurados? Não? Está dispensado, então. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço. Seu nome completo? Alex Sandro Santana dos Santos. Alex, então, seus dados pessoais já foram confirmados aqui todos no processo, né? Então, eu vou passar diretamente para o mérito. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se não quiser falar, não é obrigado, tá bom? Também, se alguma pergunta que for feita, o senhor não quiser responder, também não é obrigado a responder. Tá? Certo. O senhor praticou essa... Ou melhor, o senhor efetou esses esparos em face do Daniel neste dia 28 de outubro de 22, ou não? Efetou aí, sim. Oi? Efetou aí, sim, o esparo. O que aconteceu? Por que o senhor fez isso? Como que foi lá? É... Letícia Carolina, ela estava mandando, ia para mim, ia para mim, ia para mim, ia para mim. Aonde que ele ficou, ia sabendo disso, né? O era, né? Aí, aonde que, aonde que chegou, ia fazer uma briga entre nós. A Letícia, entendi, só para que os jurados possam entender melhor. A Letícia era, ela era... Mensagem, ia para mim, mandou uma mensagem para mim. Mandou mensagem para o senhor. E a Letícia, na época, era namorada, companheira dele. Não, namorada não, só, eu só, eu só, né? Ficava com ela só. Não, não, estou dizendo, ela era companheira do Daniel. É, do Daniel. Tá. E ela mandou mensagem para o senhor. Mandou mensagem para mim. Aí, ele veio comigo, né? Ele ia tirar, né? A satisfação. Aonde que teve uma briga entre nós. Aí, eu... E aí, eu acabei, né? Eu acabei apanhando dele. Eu acabei apanhando dele. Aí, passou... Aí, passou mais uns dias. Aí, teve... Aí, teve, né? Aí, teve, né? De outra briga também. Aí, aí, né? Aí, né? Nessa briga, aonde que eu efeturei nele, havia duas... É duas, né? É facada. É contra ele. Eu efeturei nele. É duas facadas contra ele. Por causa disso, ele ficou com... E ameaça contra mim, né? Que ia atirar, né? Que ia atirar na minha filha. Por causa disso, né? Ia pegar e eu... De novo. Aí, por causa disso, eu furar, né? Eu comprei uma arma de fogo, né? Na minha vida, que estava... Eu ia correndo risco. Eu furar, eu comprei essa arma de fogo. Aí, passou mais uns dias. Eu estava lá, né? Viu? Eu estava lá, eu estava lá. Eu ia no tubar. Aonde que eu fiquei sabendo, velho? Aonde que eu fiquei sabendo, né? Aonde que eu fiquei sabendo, velho? Aonde que ele estava, né? Aí, eu furar, né? Eu ia conversar com ele, né? Aí, nisso, nós começamos lá no barravo. E aí, discutir. Aí, ele veio, velho. Aí, ele veio. Aí, ele veio. E ia para cima de mim. E foi aonde que eu disparei o tiro nele. Mas não foi... Mas não foi da... A intenção, né? Acertar nele. Só foi só para dar um susto nele. É que ele veio. É que ele veio. É que ele veio. E ia para cima de mim. Eu estava de carro. Aí, depois, eu fui... Embora, eu ia para a minha casa. Certo. Consta um segundo fato aqui da denúncia. De que... No dia 11 de novembro de 2022, o senhor teria ameaçado a Letícia para que ela alterasse o depoimento que ela tinha dado no processo em relação a essa situação? Não, essa relação... Eu não cheguei... Eu não conversei com ela. Eu também não ameacei ela. Néu momento. Está certo. Doutora, promotora, perguntas? Sim, excelência. Bom dia, Alex. Tudo bem? O revólver que o senhor comprou, há quanto tempo antes do dia dos disparos o senhor já estava com essa arma? Na verdade mesmo, eu já tinha já essa arma aí já. Já fazia mais de um ano já que eu já tinha essa arma. E era revólver? Era pistola? O senhor sabe o calibre? Revólver 32. 32. Tá. Então, pelo que eu entendi, teve uma primeira briga em que o senhor apanhou do Daniel. Correto. Aí, num segundo desentendimento, o senhor... Mas brigou. Aí brigou. E brigamos de novo. Aí foi onde que eu diria... As duas nele, né? Duas facadas nele. Duas facadas nele. Nesse dia da facada, o Carlos Henrique estava junto com o senhor, né? Estava junto, sim. Na primeira briga ele estava também? Na primeira, não. Não? Tá. Em relação aqui ao dia 28, o dia do disparo, o senhor encontrou ele aonde? O Daniel? O Daniel? É. É no dia do tiro, você falou? É no dia do tiro. Ele estava lá na frente do bar do Cido. Bar do Cido. E aí o senhor falou que teve discussão? Teve briga? O que aconteceu? Não, não. É discussão, é minha dele. Aí foi, né? Aí foi... Aí na hora que veio ele ia pra cima de mim, aí foi a hora que eu disparei o tiro nele. E essa discussão, aí essa briga foi dentro do bar, na frente, onde que foi? Não, foi... Já foi, já... Já na rua, já. É no meio, já. Já da rua. E o senhor encontrou ele ali na frente do bar do Cido de carro? De carro. O senhor foi, encontrou, desceu do carro? Eu desci do carro, aí fui nele, né? Eu ia conversar com ele. Aí foi na hora que nós começamos, ia discutir. Mas o senhor disse que o senhor estava com medo dele por causa das duas facadas que tinha acontecido. Eu ia falar com a gente nele. E mesmo assim, o senhor desceu do carro e foi falar com ele? Foi lá, foi conversar com ele. Armado daí? Ah, já fui armado. Então foi o senhor que foi atrás dele? Hã? O senhor que foi atrás dele. Eu ia conversar com ele, né? Pra nós não, né? Vê a paz iguais, né? Nesse daí, que ele estava com ameaça. E isso foi por volta de que horas? O senhor lembra? Estava de noite já? Como eu recorto, já estava à noite já. E a Letícia, ela teve alguma participação aí nessa discussão? Ela presenciou? Não, não teve nada. Mas ela estava junto? É, na hora do fato, eu não vi ela, não. Na hora dos tiros? Não, na hora dos tiros não vieram, não. E aí o senhor efetou esse disparo e atingiu a região da barriga dele, do brome? Uhum. O Carlos Henrique estava no carro? Estava, estava no carro, junto comigo. Ele não desceu do carro? Não, ele ficou dentro do carro. E como que foi? O senhor passou na casa dele pegar ele? Não, eu já estava lá. Não, eu já estava lá. Ia no outro bar. Onde que veio, né? Ia lá no bar. Ia conversar comigo, só que ele não falou nada dele, né? Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, né? Ia sabendo que ele estava lá. Aí no outro bar. Aí eu fui lá conversar com ele. Como que o senhor ficou sabendo que o Daniel estava nesse outro bar? Ah, os povos, né? Os outros povos lá que estavam lá conversando, né? Então, o senhor estava num bar, aí o Carlos Henrique chegou, e o senhor ficou sabendo que o Daniel estava lá no bar do Cido? E o senhor que chamou o Carlos Henrique para ir lá? Não, mas ele veio junto comigo. É para conversar com ele, né? Eu só fui lá para conversar com ele, não fui na intenção. Nisso, o Carlos já tinha recebido a notícia que o padrasto dele tinha morrido. Eu acho que sim. Não me recordo muito bem. Entendi. O motivo disso, então, seria essa situação da Letícia, das mensagens, do relacionamento que ela tinha com o senhor antes, e começou todas as... É por causa dele, né? O mais mesmo foi... Por causa dele, né? Foi ele que veio já, veio para cima de mim. As três vezes, né? As três vezes que teve, foi... Mas por causa daquelas mensagens que o senhor estava trocando com a Letícia, ele viu... É com ciúme, né? Ele ficou com ciúme, ele veio. Entendi. O relacionamento que o senhor teve com a Letícia, foi... Chegou a ser um namoro? Só ficou com ela? Não, é só uma ficância. Foi só uma ficância só, que eu fiquei com ela só. Aham. Entendi. Quando o senhor desceu do carro, daí foi lá conversar com o Daniel, a arma estava onde? A arma estava lá. É na minha cintura. Na minha cintura. Está certo. Não tem mais perguntas. Alex, muito obrigada. Doutora, pela defesa. Obrigada, excelência. Bom dia, Alex. Bom dia. O senhor comentou que teve um pequeno romance com a Letícia e que depois vocês estavam trocando mensagens, o Daniel viu e foi tirar satisfação com o senhor. Tchau, sim. Nesse dia, como foi essa discussão? Como iniciou esse entrevírio entre vocês dois? Ah, essa discussão, ele já veio me xingando já, veio xingando já, veio me dando um soco em mim, me dando um chute em mim. Onde que eu apanhei dele. Entendi. Vocês saíram na mão esse dia, então, nesse primeiro momento? Esse dia não saiu. Houve ameaça por parte dele, por parte do senhor? Na parte dele teve. Entendi. A ameaça que ia me matar. E aí, quantos dias depois houve essa segunda briga, que vocês saíram na mão de novo, que teve faca? Foi uns oito dias, mais ou menos. Entendi. Uns cinco, oito dias. Entendi. E aí, o senhor teria ido para cima do Daniel porque apanhou no primeiro dia? Não. O Daniel que veio, ele é para cima de mim. O Daniel que veio, ele é para cima de mim, eu só, eu só, eu só, ele me defendia dele. Entendi. E aí, depois de quantos dias dessa segunda briga, que houve essa situação do tiro, do disparo? Uns dez dias, mais ou menos. Entendi. E nesse meio tempo, houve mais discussão entre vocês, mais ameaças? Ameaça, né? Ameaça. Ele ameaçava o senhor? Ameaça na parte dele. Ameaça na parte dele. Eu queria, né? Eu queria, né? Eu ia me pegar, eu ia por causa disso. Entendi. Na época, o senhor achava, acreditava que ele ia se vingar do senhor por essa segunda briga. Verdade. Entendi. Está bem. E nesse dia, né? No dia 28 de outubro de 2022, o senhor falou para o Carlos ou para alguém que estava armado? Não, não foi para ninguém. Entendi. Tá. E qual foi a intenção do senhor quando foi lá no bar encontrar o Daniel? A intenção minha era para mim, né? Eu ia conversar com ele, né? Para nós, né? Eu ia apaziguar, né? Entendi. Por causa que já virou briga, já virou facada, eu fiz que eu ia já para conversar com ele, para apaziguar. Entendi. O senhor estava dirigindo o carro e o Carlos estava no passageiro? Passageiro. O Carlos chegou a sair do carro? Não, o Carlos ficou ali no carro. Tá. E aí o senhor saiu, o Daniel estava ali na frente do bar? Estava ali na frente do bar. Tá. E vocês discutiram de novo? Como foi essa situação? A Anais discutiu de novo. A Anais discutiu a via de novo e foi na parte que ele veio, ele ia para cima de mim. Entendi. Aí foi na hora que eu vi o disparo nele, a arma de fogo nele. Entendi. Ele viu o senhor com a arma? Ele viu, ele viu tudo. Ele ia parando na via de carro, tudo. Entendi. E o Carlos, ele sabia dessa intenção do senhor? O senhor comentou alguma coisa com o Carlos? da intenção do senhor de ir lá no bar, encontrar o Daniel e fazer alguma coisa contra ele? Não. Deu o momento, não falei nada. Entendi. Tá bem. Tá ótimo, Alex. Obrigada. Estou satisfeita, excelência. Jurados, alguma coisa? Não? Finalizar, então. Pode sentar com os policiais ali, então. Iniciar, então, o senhor interrogatório. Carlos, seu nome completo? Carlos Henrique Dias da Costa. Certo. Os dados pessoais do senhor nós já confirmamos aqui no processo, então eu vou passar diretamente para o mérito. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, se não quiser falar, não é obrigado, está certo? Sim. Se, eventualmente, também não quiser responder alguma pergunta, também não é obrigado. O senhor teve participação nessa tentativa de homicídio em relação ao... Ou melhor, nessa tentativa de homicídio, não. Nesses esparos que foram efetuados em face do Daniel neste dia ou não? Sim. Qual que foi a participação? Como que... O que aconteceu, Carlos? Então, aconteceu assim, senhor Mretíssimo. Eu cheguei lá no bar, lá onde que estavam o Daniel e a Letícia. Aí eu cheguei lá, né? O Daniel já veio para cima de mim, me xingando, falando que ia pegar o Alex, ia pegar eu também, porque os dois já tinham a treta em antes, e eu que ando junto com o Alex, né? Aí ele achou que eu ia para cima dele também, cobrar a treta deles. Aí ele já veio me xingando, falando para eu sair fora do bar, senão ele ia pegar eu de pau e tudo. Aí eu saí fora do bar, né? Daí eu fui para o outro bar lá, foi aí que eu encontrei o Alex, aí eu comentei com ele o que tinha acontecido, que o Daniel tinha ameaçado eu, falar que ia pegar eu e tudo. Aí ele falou, vamos lá para tirar satisfação, conversar com ele. Aí foi lá, que não chegou lá, aí o Alex desceu para conversar com ele, aí ele começou a xingar o Alex, os dois discutiram, aí o Alex deu um disparo, deu um tiro nele, montou no carro e saiu fora. Certo. Mas só para eu entender melhor qual que era a sua intenção dentro da sua tese que o senhor está sustentando para a gente. O senhor sabia que ele estava armado? Não sabia. Não? Não. Então o senhor foi com a intenção de... De falar para eles conversarem, para apaziguar essa treta deles, né? Essa briga deles aí foi para conversar, né? Para tirar eu, eu também não tenho nada a ver da briga deles, né? E qual que foi a sua participação efetiva ali durante o... Nenhuma. O entreveiro entre eles? Nenhuma. Eu só comentei com o Alex, né? Que o Daniel tinha ameaçado eu, falando que ia pegar eu também, ia pegar ele. Aí o Alex falou, ah, vamos lá, tirar de satisfação, né? Para conversar. Aí o Alex chegou lá de boa para conversar e tudo, mas daí o Daniel está agressivo, começou a xingar ele, os dois começaram a discutir, e nisso o Daniel foi para cima do Alex. O Alex foi, sacou do revólver, deu um tiro nele. De acordo com a denúncia, o que é imputado ao senhor é o seguinte, eu vou ler aqui. O denunciado Carlos anuiu previamente a execução do crime pelo denunciado Alex, instigando a cometê-lo e auxiliando materialmente, na medida em que informou o local em que a vítima se encontrava, e com ele se dirigiu até lá. Além de acobertar o crime praticado, uma vez que ficou embarcado no veículo Gol Prata, modelo G3, utilizado para deslocamento até o local, enquanto o crime era cometido, e posteriormente a execução ou auxiliou na fuga. O que o senhor tem a dizer sobre essa descrição, que é a acusação que pesa contra o senhor hoje? Não, não auxiliei ele nada, eu só comentei com ele sobre o que tinha acontecido, que o Daniel queria discutir comigo lá, que falou que ia pegar, mas eu não auxiliei nada. Certo, mas o senhor me disse que, primeiramente, esteve com esse Daniel nesse bar, ele lhe ameaçou? É, falou para eu sair fora do bar, senão ele ia pegar eu, porque eu... E aí o senhor foi até o Alex, comentou isso... Comentei... E daí vocês foram tirar a satisfação com ele? Foi. Isso foi para conversar, tirar a satisfação, não é? Certo. E vocês foram num veículo Gol, conduzido pelo Alex? Sim. E no momento que o Alex desce do carro, para conversar com o Daniel, como o senhor está dizendo, o senhor ficou aonde? Fiquei dentro do carro. Dentro do carro, o senhor não saiu do carro? Não. Depois ele efetou os esparos, ele entra e sai dirigindo e o senhor vai junto? É, umas cinco quadras, mais ou menos, ele deixou eu e foi embora. Aí daí eu fui para a casa da minha irmã. Certo. O Alex disse aqui que, dias anteriores a isso, ele teria dado alguns golpes, algumas facadas, né, esse Daniel, né? O senhor estava junto nesse dia também? Eu estava nesse dia, sim, junto. E o que o senhor fazia ali nesse dia? Nada, eu estava bebendo no bar, só os dois foi e brigou. Porque eles já tinham brigado anteriormente, o Daniel já tinha batido, batido no Alex. Aí depois teve essa segunda briga que os dois brigou de novo lá no bar. Aí depois aconteceu essa outra situação. E no momento em que o Alex desce do carro, quanto tempo demora aproximadamente para que ele efetue os esparos contra o Daniel? Ah, foi rápido, foi uma coisa de cinco minutos por aí, ele desceu do carro, aí começou a conversar. Aí daqui a pouco o Daniel começou a xingar ele, os dois começaram a discutir, foi coisa rápida. Não sei falar quantos minutos exatos, mas foi rápido. Eu estou perguntando aproximadamente, né? Mas houve uma conversa entre eles? Houve. Por alguns minutos? Alguns minutos, houve. Houve luta corporal ou não? Não, esse dia do tiro não chegou a ver, mas o Daniel foi para cima dele, ia ter luta corporal. Aí o Alex sacou da arma e deu um tiro nele. Doutora Mariana, perguntas. Sem perguntas, excelência. Doutora Gabriela. Sim, excelência, obrigada. Bom dia, Carlos. Bom dia. Na verdade são esclarecimentos. Você e o Daniel particularmente não tinham nenhuma rixa? Não. Nenhuma. A questão dele com o senhor era porque o senhor era amigo do Alex? É, porque eu andava junto com o Alex e aí ele achou que eu ia envolver na briga dos dois. Nessa segunda briga que o Alex e o Daniel tiveram, o senhor estava presente? Estava. Entendi. Esse carro, ele era do senhor ou do Alex? Do Alex. E o Alex que estava dirigindo nesse dia? O Alex estava dirigindo. Entendi. Depois disso, o Alex levou o senhor embora, teve a questão que o padrasto do senhor faleceu nesse dia? Faleceu nesse dia. Eu escutei lá no bar, meu pai faleceu nesse dia. Nisso eu fui lá na casa da minha irmã e ela tinha acabado de vir lá de Apucarana, porque ela foi para a liberação do corpo do meu pai. Entendi. Tá. E quando vocês chegaram no bar onde o Daniel estava, o Daniel já estava lá fora, não teve briga dentro do bar? Não, não teve. Ele já estava lá fora. Entendi. A que distância mais ou menos eles estavam, você sabe dizer? Ah, uns seis, sete metros por aí. Entendi. Tá bem. O Daniel, nesse dia, quando o senhor passou, ele chegou a proferir ameaças, xingamentos? Sim. Falou que ia pegar eu de pau também, ia bater no mim também. Entendi. E falou para eu sair fora do bar, porque ele estava. Tá bem, Carlos. Obrigada. Eu não tenho mais perguntas, excelência. Jurados, alguma coisa? Não? Então, nos termos do artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, que garante a soberania dos veredícios do Tribunal do Júri, e de conformidade com o julgamento feito pelos senhores jurados nestes autos, 42-13-50-2022, 8-16-01-01, passo a proferir a seguinte decisão. Os acusados foram submetidos a julgamento com observância das formalidades legais pertinentes. Em votações específicas, os senhores jurados decidiram julgar parcialmente procedente à acusação nos termos a seguir expostos. Diante do exposto, atento ao soberano, em veredito do coleno do Conselho de Sentença, e pelo que dispõe o artigo 492 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente procedente à pretensão punitiva do Estado para Condenar o réu Alexandre de Santana dos Santos como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, culminado com o artigo 14, inciso 2, e artigo 29 do Código de Todos do Código Penal, pelo fato 1, e absolvê-lo das sanções do artigo 344 do Código Penal, fato 2, com fulcro no artigo 3867 do CPP. E ainda condenar o acusado Carlos Henrique Dias da Costa como incurso nas sanções do artigo 121, caput, culminado com o artigo 14, 2, e 29, parágrafo 1º, todos do Código Penal. Assim, passa a fixar a pena em relação ao acusado Alex. A culpabilidade revelou-se normal à espécie deletiva pela qual foi pronunciado, possui antecedentes criminais, em que eu cito aqui todos os antecedentes, as circunstâncias do crime não o prejudicam, pois a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi afastada pelos senhores jurados, personalidade não foi analisada nos autos, a conduta social extrapolou aquilo que seria considerado razoável, tendo em vista que praticou o crime enquanto cumpria pena nos autos de execução, citados aqui, as consequências do crime foram graves, tendo em vista as lesões sofridas pela vítima, conforme se observa do laudo pericial do sequencial 10.5, os motivos do crime foram comuns, deixa eu só conferir aqui, o motivo torpo foi reconhecido, né? Agora eu fiquei na dúvida. Foi reconhecido em relação a ele, né? E não foi, é, tá certo, então. Os motivos do crime são graves, mas nada que mereça majoração, notadamente porque o motivo torpe, traduzido no ciúme, está sendo utilizado para qualificar o delito. E, por fim, o comportamento da vítima não deve ser sopesado, jurisprudência a respeito. Nesse contexto, ante a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, antecedentes, consequências do crime e conduta social, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão, incide a agravante da reincidência, cito aqui os julgados, transitados, as condenações transitadas em julgado, mas também incide a atenuante da confissão, pois o réu assumiu a autoria do fato neste ato, assim, compensam as duas circunstâncias, mantendo a pena-base inalterada, incide a causa de diminuição de pena do artigo 14.2 do Código Penal, considerando que o sentenciado percorreu quase que a totalidade do iter criminis, tendo passado pelas etapas de cogitação, preparação e execução, só não conseguindo atingir a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, vítima conseguiu se esquivar do segundo disparo, se evadiu, recebeu atendimento médico e sobreviveu, muito se aproximando de seu intento criminoso, notadamente porque a vítima sofreu perigo de morte, conforme laudo pericial, diminua a pena em um terço. Assim, fica o acusado Alex definitivamente condenado a pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado. Estou também aqui declarando a detração do período de prisão cautelar de um ano, 10 meses e 20 dias, no entanto, a pena que resta ser cumprida ainda é maior de 8 anos, razão pela qual fixa o regime fechado, incabível e substituição e suspensão da pena. Em relação ao réu Carlos Henrique, os senhores jurados decidiram condená-lo por um crime de tentativa de homicídio simples, sem qualificadoras, e ainda reconhecer a participação de menor importância. Desta forma, na primeira fase, lhe desfavorecem, está tudo descrito aqui, mas só em resumo, os antecedentes criminais e a conduta social. Então, fixo a pena-base por esse crime de tentativa de homicídio simples, em 9 anos de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes, mas existe a circunstância atenuante da confissão, pois o réu assumiu a participação do fato neste ato, assim, reduzo a pena em um sexto, ainda reduzo pela tentativa em um terço, e ainda em mais um sexto, devido à participação de menor importância. Justifico aqui o motivo pelo qual está sendo aplicado o percentual de um sexto. Então, a pena definitiva de Carlos é de 4 anos e 2 meses de reclusão. Considerando que ele já cumpriu em prisão cautelar 1 ano, 10 meses e 19 dias, fixo o regime aberto para o cumprimento do restante da pena, notadamente diante de sua primariedade técnica, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Cabível a substituição e suspensão da pena, justifico o motivo do não cabimento. Disposições finais. Fica mantida a prisão cautelar do acusado Alex, apresento a justificativa aqui a respeito, inclusive a questão da execução imediata da condenação, nos termos do tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, espécie a seguia de execução provisória, e estou revogando a prisão do acusado Carlos, tendo em vista a fixação do regime aberto. Espécie salvará de soltura em relação a Carlos. Reparação dos danos, toda a justificativa aqui pela condenação, na reparação dos danos, aplicando o valor de R$ 10 mil para a vítima Daniel e R$ 2 mil para a vítima Letícia. Dou-se a sentença por publicado nessa sessão, as partes por intimadas, registre-se, Jandai do Sul, 29 de novembro de 2024. Agradeço a presença de todos, boa tarde.